Música Oferecimento Varejão do Óleo, aqui você conhece e confia Esgoto doméstico a céu aberto, os dejetos gerados nas residências da rua José Marlo Alves Amaro, no bairro do Noetrajano, estão correndo solto dentro do canal Sem nenhum tipo de tratamento, a sujeira e fezes ficam expostas Incômodo e preocupação para quem mora em frente ao espaço Infelizmente, eu nunca vi um caso desse, fezes assim a céu aberto A gente aqui fica naquela, se ventar, vem o vento, mas o feidor aumenta ainda mais E a promessa de que faz o que? Faz três meses que vieram aqui, mediram, disseram que em 15 dias aproximadamente Vinha começar esse serviço, porque a prefeitura mesmo não queria isso, que isso está errado Aí a gente ficou até esperançoso, que é uma necessidade extrema Segundo Francisco, a falta de planejamento e execução adequada da obra, que ainda está longe de ser concluída, resultou nesse problema Essa encanação aqui é o seguinte, existem aqueles canos que colocam, o pessoal faz aquela encanação normal Aí quando foi feita a galeria, foi torada os canos, é claro, com a promessa de fazer o canal E a galeria logo em seguida fazia, aí não foi feito logo em seguida, é claro, acontece isso O pessoal, o que aconteceu com o pessoal? Não tinha como Foi o jeito, porque senão ia ter que, todo mundo arrumou um jeito de cavar uma fossa dentro de casa Ou então aqui nesse espaçozinho de rua que já não cabe nada Eles disseram que iam colocar, até porque era o certo, mas não vieram E a gente vive nessa situação Uma praça pública aqui do lado, uma igreja aqui A igreja só tem essa mesmo A casa do padre aqui, e a gente na situação dessa Uma praça onde as crianças brincam aqui quando questão de aula, essas coisas Agora não está tendo mais contendo desse jeito E a gente tem que conviver com isso Seu Hamilton é dono dessa lanchonete e mora no local há 18 anos Ele conta que a situação e o mau cheiro tem afastado os clientes O mau cheiro é muito grande, né? Todas as galerias das casas são jogadas para dentro Esse canal foi feito para ser de água provial, ou seja, água de chuva Aí como não foi feita as galerias, que foi feita a galeria de um lado e do outro Então todas as festas das casas, todas as águas são jogadas dentro do canal Então o mau cheiro é muito grande Então atrapalha a clientela vir lanchar aqui na lanchonete A moriçoca, os mosquitos, são uma intensidade muito grande Por causa das festas, o mau cheiro de água que corre direto dentro do canal O projeto do canal do Noé Trajano no papel é bem diferente da realidade Segundo os moradores, esse espaço onde nós estamos era para ser um local de passagem dos pedestres O local também era para ser arborizado Mas o que a gente vê é um cenário totalmente desolador Que as autoridades possam olhar aqui para nós, para esse bairro, que é um bairro um pouco esquecido São poucas coisas que é feito aqui, mas que eles possam olhar para nós E ter misericórdia de nós e venha resolver esse problema que está causando coisas difíceis para nós aqui no bairro Quer cuidar do seu carro com conforto? Segurança e agilidade Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções e produtos Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão hidráulica e muito mais No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores Com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando Tá esperando o que? Varejão do Óleo, aqui você conhece e confia Varejão do Óleo, aqui você encontra o controle do óleo com a gente E aí E aí E aí